Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, semana já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou explicar como achar um mod raro chamado Bullet Dance, né? Tem a chance de conseguir, né? E você vai vender ele por platina ou equipar ele no seu Warframe, tá? Então é uma maneira aí que você tá conseguindo umas platininhas aí extra, tá? Seguinte, gente, todos os armários que você tem aqui é a versão verde, você pode abrir Opa, aqui tem até uma estrelinha Ayatan Tem o vermelho O vermelho, você pode até colocar um cachorrinho pra poder tá abrindo pra você, tá? E tem o branco, tá? Olha ali na missão de sabotagem Armários especiais, 2 barra 3 Deixa eu botar esse cara aqui Tá? E eu vou achar o branquinho Se você quiser aumentar o áudio do seu jogo, sabe? Tirar todo o som Vai ter um barulhinho, tic tic tic, barulhinho, tá? Você também consegue ouvir ele Ou com a Ogres, eu volto aqui assim, ó Sai destruindo tudo, ó, tá vendo? Sai metendo o bala com a Ogres Quando ela tem daniária O que ficar em pé ali no minimapa Ah, sim, não tem no minimapa Eu tenho uns pontinhos brancos, não tem? Se você ver que ficou alguma coisinha branca Que não destruiu É sinal que Pode ter o armário Aí tu vem aqui e pega o armário Beleza? Essa missão Ok, ó, item não identificado, certo? São 3 deles O que você vai fazer? É uma missão de sabotagem O legal dessa missão aqui também Que você vai poder dropar muita relíquia Né? Neo E a Axe, principalmente, tá? Vamos ver quanto tempo eu vou gastar nessa missão aqui Eu já gastei aqui nessa missão Ó, 6 minutos, tá? E em média Vamos pôr em média 10 minutos? Eu acho que se você fizer Ó, uma dica legal Seria você chamar os amigos Por quê? Né? Em 4 pessoas aqui, pelo menos Você vai estar farmando bem mais rápido Eu tô sozinho aqui, tá? Ih, cachorro morreu Cadê a Tchouchoquinha? Aí Tá, cachorro Tá, cachorro, cara Cachorro morreu Eita, enferrou Aqui, 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 aqui Vem cá, Tchouchoquinha morre não O que com os amigos Você pode fazer Um vai fazendo a missão Certo? E o restante vai Procurando A caixa, entendeu? Porque é mais rápido E eu... Ó, que legal Eu vou matar a gente Aqui, ó O que eu falo, ó Com a Ogni, tá vendo? Vou dar um tiro aqui, ó Destruir, tá vendo? É que agora eu já não tenho mais caixa, né? Mas pode perceber, ó Eu vou dando um tiro E pegando as coisas Deixa eu só dar um Ate a Tchouchoquinha Missãozinha de Sabotagem Os inimigos são um pouquinho chato Ó o que seria legal pra você fazer aqui Com o Gauss O próprio Shaku Eu tenho uma Ush aqui Que eu vou usar a Ush Ela destrói os containers Uma Titânia também É rápido Tá, então Tem vários Warframes Que são interessantes pra fazer E uma arma que dania em área Que seria legal Porque você dá um tiro ali, ó Ó, vendo? Você dá um tiro ali, ó Ele acaba quebrando todos os armáriozinhos Os containerzinhos, entendeu? Então qual é a minha tática aqui? Eu dou tiro Com a minha Ogres, entendeu? Quebro todos os itens E passo com o meu Shaku aqui, ó Shaku, meu Warframe Se eu ver que ficou um item Que não recolheu do chão É sinal que esse item pode ser, né? O negócio vai ser, né? A caixinha O armário especial Que a gente tá procurando Tá? Ó Vou só finalizar isso aqui, ó E aí eu mostro rapidinho A minha Bidush da Ogres Agora tem bastante Exímios aqui, né? Ah, uma coisa legal Você perguntou pra mim Se não, onde que eu farmo Aqueles Fragmentos de Riven? Então Quando você mata Os Exímios, né? Tem a chance de cair deles Então você aproveita aqui Já farmo a Relíquia Axe Umas Neo Mas a ideia seria mais a Axe Que é legal Que é mais rara, né? E você conseguir pegar o Bullet Dance Que é um mod Que vai pra essas armas Com Blade E você pode vender Daqui a pouquinho Eu já mostro o valor dela, né? Vamos lá Terminar aqui Você pode também usar um Volt Super rápido, viu? Só que como tem que ficar procurando O armário, né? Vamos lá Vamos fazer rapidinho aqui Vamos lá O bom assim Ah, e teve um tempo atrás Muito tempo atrás, né? Que a Relíquia do Loki Só dropava aqui Quando tava disponível, né? E aí a gente tava farmando Bicho, já sabia muito Dessa missão aqui Eu devo ter vendido Acho que uns 20 Bullet Dance, viu? Aí você vai ter que matar Um inimigo aqui Certo Se você não tiver muito forte Chama uns amigos pra te ajudar Aqui os inimigos são level 30, 40 Se não me engano E aí você vai ter que fazer A missão de sabotagem, né? Vai farmar a sua Relíquia Zinha aqui Tem uma grande chance De vir Relíquia Axe Quase meio a meio Basicamente aqui E você vai conseguir aí Em troca, né? Esse farm Tem a chance de vir Nos armários O Bandit Dance Vamos lá Vamos lá Vamos finalizar Tem que ir mais rápido aqui, ó Portal Tá Vamos lá Subir pra arriba Nem não Não tá descendo não Tá subindo não Tá descendo Tá, ó Vou afetar pro céu Você vai pegar a sua Ogris Meter bala, tá vendo? Mete bala nos bicho, ó Aí a Ogris vai fazer o quê? Se algum item ficar em pé É sinal que pode ser o armário Mas já peguei os armários, né? E eu uso a Ogris pra isso Pra destruir Tudo em volta, tá vendo? Ó, atira aqui dentro, ó Mata os inimigos E você passa recolhendo, ó Tá vendo? Tá vendo? Usa Ogris Ó, uma curva Você que sabe, ó Ó, o Ogris Tem um dit aqui, ó Mete bala, ó Eita Doar essa arma Você quebra tudo Os armários Ó lá E vai passando Pegando as coisas Que faltam aqui no chão Tá vendo, ó Tá vendo, ó Guia-se muito Pelo minimapa Lá em cima, tá, gente? Como já peguei Todos os armários Eu bora pra essa opção Tá? Ó, tá? Foram três itens Que eu peguei Entre eles Veio o quê? Ahn... Nada ali Crédito Streamlines Deixa eu ver se tem Os mods aqui, ó Nada É Não, não veio Tá? Então tem a chance De vir, tá? Então você vai fazendo isso Aí várias vezes Até pegar o Bullet Dance Eu vou te mostrar Qual que é o O nosso Nosso mod E quanto custa, tá? Ó, quer ver? Bom, seguinte Vem, meus amigos O Bullet Dance Tá aqui, ó Vamos pegar aqui Nossos mods Aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Bullet Dance Bullet Dance Bullet Certo? Esse modzinho aqui, ó Beleza? Opa Vamos ver Pera aí Esse mod aqui, tá vendo? Esse mod aqui Vamos dar uma olhadinha lá no Market Né? Só pra tirar dúvida Vamos no monitor Tá? Tá? O A-Frame Market, tá gente? Vou deixar o link aqui embaixo Então tu vai pesquisar sobre Bullet Dance Certo? Ó lá Tá aqui, ó O pessoal tá vendendo hoje 39 platinas, tá vendo? 39 40 platinas, vai? Você põe 40 ou 39 que você vende Pra vender Você vai fazer um cadastro nesse site Clicou aqui no maisinho Você põe Bullet Dance Você põe aqui, vamos lá Vou pôr 38 platinas Se quiser vender Quantidade 1 Esse rank aqui, gente É se a gente é upado ou não, tá? Aí você põe aqui 0 Tá? Tá sem upar Você pode vender o mod upado ou não Melhor, esse mod aqui Não vale a pena você vender upado, tá? Aí você vende aqui Tá puro Anuncia aqui Ah, um detalhe Deixa no site, tá? Quando você for fazer o cadastro aqui Deixa assim, online Online, in game Porque essa missão está no jogo Aí o cara já vai clicar aqui E já vai aparecer uma mensagenzinha no rodapé Do seu texto, tá? E de lá que você convida ele Pra fazer essa troca Beleza? E vamos mostrar aqui Aonde que ele está sendo farmado Só pra tirar a duvidazinha E mostra também o finalzinho aqui Nossa build Ó, seguinte Na dúvida, gente Do mod Você vem aqui, ó No codex Tá? Universo Tu clica aqui, ó Em mods Aí eu vou colocar Bullet Dance aqui, ó Bullet Dance Ó Bullet Tá vendo aqui, ó? O que ele mostra, ó Bullet Dance, ó Tá vendo aqui, ó? Ele mostra que eu consigo farmar ele Em Void Tá vendo? Marduk ou Striborg Beleza? Vamos ver isso aqui, ó Striborg Tá aqui, ó Void, certo? Também Void Aqui a missão de Marduk Eu prefiro fazer Marduk Porque tem a chance de vir Bastante Relíquia Axe Show? Ou Striborg também Que é a missão de sabotagem Tá vendo, ó Sabotagem normal Show? E Pra finalizar nosso vídeo Não menos importante Ah, gente E também me segue ali na Trovo, tá? Tô vendo live todos os dias na Trovo, ó Então se quiser participar Da nossa livezinha aqui, ó Todos os dias A partir das 5 da tarde De terça a domingo Tá? Na Trovo aqui Eu deixo aqui embaixo No comentário fixado, tá? Live todos os dias De terça a domingo Das 5 até mais 11 horas Tá? E aqui a nossa buildzinha Ó, por que que eu uso o Shaku? Certo? O Shaku, que eu acho interessante Que aqui eu tenho aqui, ó A ult dele Destrói todos os objetos em volta Num raio Certo? Vou deixar bem rápido aqui A buildzinha do Shaku Show Que quiser copiar também Você pode colocar esse mod aqui Que é bastante legal, ó Destaca mods no ambiente No minimapa 42 de radar Legal, tá? Se você estiver usando a Ong Você tem que usar mods Pra não ser empurrado Beleza? Agora a nossa Ongrizinha Tá? Que não é o máximo de 60 Mas eu tô usando Com essa combinação Aqui, ó Fenda, tá vendo? Pra tudo recarga Olha lá Cadência de tiro Melhora a raio de explosão Cadência de tiro Tá vendo? Cadência de tiro Olha lá Necessidade de recarga Mais dano Menos precisão Tá? Isso aqui você encontra Esse mod matando lá Assassinato em Sedna Tá? Se você achou Se viu esse mod E colocar um Govanizado aqui Beleza, gente? Espero que você tenha gostado Do vídeo, tá? E esse mod Bandit Dance Você vai colocar aqui, ó Que é legal também Vamos pegar Estropa Estropa tá aqui Tá? Pra matar Eidolons É ótimo, tá? Eidolon Tá vendo aqui, ó Você usa Bandit Dance aqui, ó Show? Aí o pessoal Compra esse mod aí Vamos por 40 platina, né? Em média Porque tem 39 38 Mas com 40 platininha Você tá vendendo aí Dá pra você formar aí Uns 2, 3 Por dia aí Vai formando Uma taxa também Bom, gente Então Espero que você tenha gostado Do vídeo E até mais tarde Espero que você Na nossa live Na trova A partir das 5 horas E aí Vai lá Formar um pouquinho De platina aí Valeu, gente Até mais E tem sorteios diários, hein? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau E o BabyTent Tá me esperando lá Não esquece não Tchau